Sorrindo Foi tudo desigual Um pouco se desfez Apenas uma vez Lhe procurei e tentei lhe falar Mas vi que seus defeitos são iguais aos meus Por isso aquele triste adeus Não posso aceitar Agora Para daqui eu sofro tanto Se você demora Calada eu saio do meu canto Pra não ter a hora De recortar as segredos E atitudes de nós dois De nós dois Agora Para daqui eu sofro tanto Se você demora E que eu não vivo apenas por viver Eu não previ que o nosso sonho terminasse assim O que não serve pra você Não adianta Não adianta pra mim Agora Agora Para daqui eu sofro Se você demora Se você demora Calada eu saio do meu canto Pra não ter a hora Eu saio do meu canto Pra não ver a hora Não adianta pra mim 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 Não adianta pra mim